Oi gente, tudo bom com vocês? Tudo joia, tudo marido? Hoje eu vim fazer um Mila Responde, mas voltado pra uma cilada bino detectada que é uma coisa que acontece muito com nós mulheres que é quando o Roy, a gente tá ficando com carinha lá e ele afirma pra gente com todas as palavras que ele não quer relacionamento sério que ele tá focado no trabalho, que ele tá focado na faculdade que ele tem outras prioridades agora e que ele não tem tempo de administrar um relacionamento sério, tadinho, né? Porque um relacionamento sério exige muito, né? Muito tempo, né? E não interessa Mas enfim, essa é a desculpa que ele usa pra não se comprometer com essa questão de te iludir Então ele tira o corpo fora dele com essa responsabilidade de estar te iludindo e já joga as cartas na mesa Isso é ruim? Não, depende de como você vai reagir de como que você vai interpretar isso Porque a maioria das pessoas, das mulheres, né? Interpretam isso de maneira errada Porque quando ele faz isso, ele quer evitar que ele seja cobrado Ou seja, ele quer continuar ficando com você porque ele gosta de você, vocês se dão bem e tal Mas ele não quer nada além disso Ele não quer cobrança de onde ele tá com quem que ele anda ou pra onde ele foi Ele não quer ter a necessidade de te levar pra todos os lugares como se você fosse namorada Porque chega um certo momento que você tá ficando com a pessoa que já dá aquele tempo que você fica assim E aí? Vai ou racha? A gente vai namorar? Qual que vai ser o próximo passo? E ele quer evitar esse próximo passo Ele não quer dar esse próximo passo Ele quer ficar do jeito que tá Que tá confortável pra ele Que ele mantém os outros contatinhos dele e você Então assim, você funciona pra ele como se fosse um step Você simplesmente é aquela pessoa que tá ali pra toda hora Então quando ele achar assim Cara, sozinho aqui, tô sem nada pra fazer aqui Ah, vou chamar fulana Então você é a fulana Que na hora que ele tá entediado Você serve, entendeu? Você é o resto É o que sobra Então a partir disso Você é mulher Que tá gostando de ficar com o cara Você não quer abrir mão do cara Você tá solteira também E aí você fala Pô, tô fazendo nada Vou curtir esse cara também Aí você coloca na sua cabeça Que você também tá na mesma vibe Tá na vibe de curtição Não tem nada a ver Vocês ficarem se curtindo aí Só que nós, mulheres 99% das mulheres, eu diria É pouquíssima É baixíssima a probabilidade Da mulher que não se envolve dessa forma Que não cria uma relação afetiva, né? E a pessoa que não leva isso pro outro lado Que consegue separar Ficadinha à toa De amor De romance De sentimento E aí Você começa a ficar vulnerável Porque Você vai querendo mais da pessoa Mas quando você afirma E você escutou o que ele falou Ele te avisou Que não quer nada com você E você continua aceitando Quando ele te procura Algumas vezes Esporadicamente E você vai Ele entende que Pô, ela tá confortável Com essa situação Porque ela já tá ciente Do que eu quero com ela Né? Eu quero só ficar com ela à toa E ela vem Então é porque ela Concordou Então essa é uma das coisas Que eu quero que vocês entendam Sempre, meninas O homem só te dá satisfação E ao lhe lá Dependendo da falta de noção do cara Quando você é namorada dele Ou quando você é casada Quando você tem um relacionamento sério Alguma coisa Que mudou o status Entendeu? Se você é ficante Independente de ter um ano Seis meses De você ter conhecido a irmã dele Mas se vocês são ficantes Se vocês não mudaram o status Ele não vai te avisar Se ele tá se envolvendo com outra pessoa Se ele não quer mais ficar com você Isso aí a gente tem que aprender A enxergar os sinais que o cara dá De interesse a desinteresse E tudo vai depender Do momento que você tá vivendo Então quando você aceita essa situação E você começa a se apaixonar E você quer algo mais Porque a maioria de nós mulheres A gente não se envolve Né? Assim A boa parte, né? Depende da fácil que você tá vivendo Mas assim Eu pelo menos Eu não gosto de ficar Ficando com a pessoa à toa De pegação, entendeu? Isso não é da minha personalidade Eu sei que tem pessoas De personalidade diferentes Mas a grande maioria Gosta de Tô ficando com a pessoa Até um certo tempo E a gente fica querendo saber E agora o que vai dar? A gente vai demorar? A gente vai seguir em frente? Como é que vai ser? E a gente já não consegue mais Separar essa parte de ficar De ser sério De namoro E você fica naquele Vai ou não vai Então É um jogo de ter Sem ter Por quê? Você não pode contar com a pessoa Pra nada A pessoa A pessoa não é nada sua Que vocês são ficando Então você não pode apresentar Para seus amigos Para seus amigos Porque você fica com medo De apresentar para seus amigos E passar o cara E falar assim Ah, e é o que seu? Ah, não é seu amigo Mas também não é seu namorado E você fica ainda Naquele dilema De tipo assim Ah, depois meus amigos Vê ele ficando Com outra pessoa na rua Vou ficar chateada E o pessoal começa A me trazer notícia De onde ele tá Mas eu não tenho nada com ele Eu não posso cobrar Então você fica Numa cilada, gente Isso é uma cilada Porque você Não pode Exigir nada da pessoa E você fica ali Esperando a pessoa Todo final de semana Chega sexta Você fica esperando A pessoa te ligar Você fica esperando A pessoa te convidar Para as coisas E você não pode Tomar essa posição Teoricamente Depende do tipo De personalidade Que você tem Mas você não quer Ficar no pé Tipo Se oferecendo Para a pessoa Te chamar Para as coisas E você vê a pessoa Conversa com você Esporadicamente Te mantém ali Como um contatinho Mas não vai Não rende Você não pode Literalmente contar Com ela para nada E isso é muito ruim Porque você Vive refém disso Né Então você percebe Que vai chegando Os finais de semana E você Desmarca Né Tudo que você tem Para fazer no final de semana Porque você fica Na expectativa Da pessoa te chamar E você não quer Que tenha Nenhum empecilho Para que aconteça O encontro Porque você já fica Na expectativa De passar o tempo Com a pessoa Só que a gente Não percebe Que a pessoa Não tem essa reciprocidade A pessoa não tem Esse mesmo interesse Ela não tem Essa mesma preocupação Então ele fica Ele fica em uma posição Muito boa De estar com você A hora que ele quiser E ele sabe Que ele vai conseguir Porque você está Sempre disponível Então É uma relação Muito miserável Uma relação Muito miserável Tem situações Piores Onde o cara Conversa com você Está no final de semana Ele sai Ele vai para a festa Ele te manda Mensagem da festa Pô Se pai ainda Te manda foto Curtindo a festa Você em casa Porque você ficou Na expectativa De te chamar E às vezes No final da noite Depois que ele curtiu Já viu todo mundo Já deu a volta Pela cidade inteira Fez o escambau A quatro Ele vai e te liga Pô Desce aqui Estou na porta Da sua casa Vamos te ver E você ainda Se sente privilegiada Por isso Nossa Ele lembrou de mim Nossa Ele veio aqui me ver E fica toda feliz Com isso Então assim O maior erro da mulher É Se colocar Na posição Aceitar essa posição De ficante Sem compromisso Nem nada Ok Eu aceito Estou curtindo Mas você não está curtindo Então a menos que você Realmente seja curtindo Ok Se você estiver zoando Também Se você estiver Foda-se Ok Isso aí pode dar certo Agora se você não Estiver curtindo E estiver querendo Ter aquela mísera Sensação De poder Talvez encontrar com ele E isso só Vai te ferir Você só vai estar Postergando A ferida Na verdade Você vai estar Cavando mais A ferida Porque quanto mais O tempo vai passando Você vai se desgastando Vai se decepcionando Você vai descobrindo Coisa Você vai vendo A pessoa viver Na vida dela E você parada Esperando a pessoa Compartilhar isso com você Você não tem intimidade Com a pessoa Para contar Da sua vida pessoal Então tipo assim Para que você é Com uma pessoa Uma pessoa que você Não pode contar com ela Uma pessoa que não Faça questão Da sua companhia Uma pessoa que claramente Vive a vida dela Sai com quem ela quiser Sai e não te inclui Nessas saídas Não te inclui Na vida dela Então pra que? O que isso vai mudar Na sua vida? Que tipo de amor é esse? Que tipo de amor é esse? Que só serve Quando está só você Que não te assume Então queira ter uma pessoa Que te valorize Queira ter uma pessoa Que te assuma Queira ter uma pessoa Que realmente tenha orgulho De estar com você Que se sinta confortável Ao seu lado Sabe? É disso que você precisa Você não está aqui Para ser mais um contatinho Sabe? Tudo depende Mas chega um certo Momento de ficada Gente Que não cabe mais Ser ficada É o vai É o racha E se você ver Que o cara está enrolando Muito Muitas vezes A gente romantiza A gente que não quer ver Mas o cara deu Vários sinais Que ele não quer Né? Então não Não fica Forçando não Porque Se Se precisa Forçar demais É porque não te serve Né? Não te cabe ali Se você precisa Ficar Puxando assunto Para manter a pessoa Na sua vida É porque não está rolando As coisas precisam Acontecer naturalmente Tá? Você não precisa Ficar no banco de espera No banco de reserva De ninguém Você precisa ser A primeira escolha Você precisa ser A pessoa que o cara Na segunda-feira Ele já sabe Sexta-feira eu vou sair com ela É essa pessoa Que você tem que ser Na vida da pessoa Dele, né? Não é a terceira Quarta, quinta opção É isso que vocês Têm que entender Então não caiam Nessa cilada de Ai, eu estou curtindo também Está de boa A gente A gente é amigo colorido Amizade colorida E você está sofrendo Por dentro Né? Isso é Essa é a causa Do seu próprio sofrimento Não se coloque Nesse tipo de situação Porque Se torna uma bola de neve E você fica Criando várias expectativas E fica calada Guardando isso para você Você não pode Né? Expressar seus sentimentos Porque a pessoa Já cortou suas asas Desde o início Quando ela falou Que não queria nada sério Entendeu? E quando a pessoa Já corta Sua ideia logo Já fala assim Não quero nada sério Eu não estou no tempo Para isso Eu falei Cara, se você não está Com tempo De ficar com ninguém De dedicar para ninguém Para que você está me procurando? Eu sigo para quê? Não entendi Entendeu? Então quando a pessoa Já chega com esse diálogo Para você Corta Passa para frente Sabe? Quando o prato É muito disputado Gente A gente deixa Para quem está Passando fome Você não precisa De migara Você precisa De um banquete Então é isso Que vocês têm que entender Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo de hoje Deixe seu comentário Para eu saber Se alguma situação Dessa você Já se identificou Se você já acordou Três horas da manhã Estava lá de pijama Mas levantou E se arrumou Para encontrar Com um boy em bush Na porta de sua casa Depois dele ter ido Para a farra Assim Nós mulheres Eu acho que a gente Nasceu com certificado De trouxa Porque é tanta coisa Que a gente passa Nessa vida Então eu estou aqui Para alertar Para que vocês Parem de aceitar Esse tipo de atitude De homem escroto Tá bom? Um beijinho E até a próxima Não deixe de se inscrever